A 13 de maio na Tauva da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Há três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a Mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. E quer penitencia a ela convida, perdão não temo sem mudar de vida. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave, ave Maria. Atenção, sem mancha e lábio que a Virgem nos guia, a todos para o céu. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria